Quando você for comprar um produto Ninho, você deve prestar atenção no que está escrito na embalagem. Não se trata de propaganda enganosa, quero deixar bem claro isso. Não se trata de uma postura errada da Ninho, da Nestlé, nada disso. É o seguinte, aqui embaixo, desse lado aqui, está escrito leite em pó integral. Tudo bem, é o leite que você realmente quer comprar, então aqui vem escrito leite em pó integral. Uma embalagem semelhante, não igual, você encontra também o composto lácteo com fibras, que não é leite em pó. Observa que há pequenas diferenças nas embalagens, mas quando você for comprar, você deve olhar o que está escrito nesse lado direito aqui. Não é propaganda enganosa, porque a Nestlé deixa bem claro nas especificações aqui. Olha só, composto lácteo não é leite em pó. Aqui vem os ingredientes e fala, composto lácteo não é leite em pó. Então você observa bem, e eu quero deixar bem claro que eu não estou afirmando que se trata de propaganda enganosa. Não é propaganda enganosa, você deve apenas estar atenta ao que está escrito na embalagem. Leite em pó integral, composto lácteo com fibras, que não é leite em pó.